Meio Dia Catarina, oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta. Mega Loja Querish, em Campinas, um novo conceito, tudo em um só lugar. Geração Hyundai, sempre à frente por você. Olá, boa tarde pra você. Parques aquáticos se adaptam aos critérios para o retorno gradual das atividades e já começam a planejar a reabertura pelo Estado. Polícia Civil e Polícia Militar deflagraram uma operação conjunta contra suspeitos de integrar em grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas em Florianópolis. Supremo Tribunal Federal nega segmento de ação do governo do Estado que questionava o rito de impeachment. Temperatura na casa de zero grau na Serra Catarinense máxima, podendo chegar aos 40 pelo Estado. Todos os detalhes da previsão do tempo nesta edição do Meio Dia Catarina, que está no ar. Bem-vindo. Em Florianópolis, cerca de 110 professores e auxiliários de sala ficaram sem receber as verbas recisórias após terem sido demitidos em fevereiro deste ano. O repórter João Paulo Cardoso tem mais detalhes para a gente.